Olha quem tá de quadro novo neste canal! E a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre algumas marcas que a gente ama e a gente vai discutir aqui se essas marcas testam ou não testam em animais. E pra começar, a gente vai falar de uma marca que eu amo de paixão e que provavelmente vocês também gostam e que talvez você tenha alguma coisa dessa marca aí na sua casa que é de quem? Da Natura! Então se você é novo aqui no canal, já não deixa de se inscrever deixa o seu joinha para apoiar este quadro novo que dá um trabalho danado para fazer. E não esquece de ativar as notificações pra saber em primeira mão quando os nossos vídeos entram no ar. Ah, e já segue a gente lá nas redes sociais porque agora que a gente tá fazendo live todos os domingos, é pelo Instagram que a gente decide quais são os temas das lives e quem decide esses temas são vocês. Ao invés de trazer aqui pra vocês uma lista de marcas que testam e não testam em animais eu decidi trazer um quadro específico pra cada marca porque vocês vão começar a entender que é muito mais complexo do que só sim faz teste, não não faz teste. Esse tema é um pouquinho mais profundo e a gente precisa entender exatamente como cada marca se posiciona perante a teste em animais ou até mesmo usar ingredientes de origem animal. Então nesse quadro a gente vai sempre analisar duas coisas se a marca faz teste em animal e se a marca usa ingredientes de origem animal. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês eu não tirei da minha cabeça não foi uma ideia brilhante que surgiu aqui. Tudo aqui tem uma fonte e todas as fontes estão linkadas no box de descrição aqui embaixo se você quiser saber mais ou se você quiser ler sobre cada uma dessas matérias da onde eu tirei essas informações é só clicar aqui embaixo que vocês vão ver tudo. E quando chegar lá no final do vídeo eu quero que vocês deixem nos comentários aqui embaixo que marca que vocês querem que a gente fale num próximo vídeo que eu vou estudar essa marca e a gente vai conversar sobre ela aqui. Então sem mais delongas vamos começar. A Natura tá registrada num site que chama PEA que significa Projeto Esperança Animal. Essa é uma empresa sem fins lucrativos e o objetivo dessa empresa é listar pra gente todas as marcas nacionais que não fazem teste em animal. Isso não significa que essas marcas são veganas e que não usam produtos de origem animal. Então é um site muito legal que se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma marca vocês podem entrar lá e consultar. Mas estar registrado nesse site não é suficiente pra gente confiar se essa marca faz teste em animal ou não. Estar registrado nesse site é basicamente um primeiro passo. Então vamos entender melhor como é que a Natura se posiciona com relação a isso. Se você entrar lá no site da marca você vai ver que desde 2006 eles afirmam que eles não fazem mais teste em animais. Quando foi em 2016, no ano passado eles fizeram um vídeo pra comemorar 10 anos sem fazer teste em animais. E esse vídeo gerou uma polêmica danada. Porque algumas pessoas começaram a questionar se eles não compravam ingredientes pra fazer os produtos deles de empresas que fazem teste em animais. E eles chegaram até a ser questionados se eles não contrataram o Instituto Royal. Lembram deles? Aqueles que fizeram um monte de teste com beagles e nossa, foi um bafafá isso daí na mídia. E questionaram a Natura se eles não contratavam o Instituto Royal pra fazer testes pra eles de alguns ingredientes que eles precisavam que fossem testados. E aí como é que a Natura se posicionou? Segundo o que eles dizem o Instituto Royal tinha duas unidades. Uma unidade que foi essa que fazia realmente os testes em beagles e outra unidade que não fazia teste em animais. Eles chegaram a contratar essa unidade que não fazia os testes em animais pra analisar alguns ingredientes que eles precisavam saber se gerava alguma alergia ou alguma coisa para nós. E com relação a comprar ingredientes de fornecedores que fazem teste em animais a Natura se posicionou da seguinte maneira. Se eles suspeitam que aquele produto que eles estão comprando faz teste em animal eles não compram mais aquele ingrediente específico. Eles disseram que pode ser que eles comprem alguns ingredientes que não são testados em animais mas que esse fornecedor faz teste em animais em outros ingredientes que não são os ingredientes que eles compram. Eu não sei se vocês viram mas alguns meses atrás a Natura comprou a The Body Shop que até então fazia parte do grupo da L'Oreal. E a L'Oreal tem aquela fama, né? em fazer teste em animais que a gente já tá cansado de saber. Quando a Natura adquiriu a The Body Shop que se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo também só focado nessa empresa começaram a surgir questionamentos se eles iam entrar no mercado da China. Eu não sei se vocês sabem mas a China é um dos países que obriga as marcas a fazer teste em animais se eles quiserem entrar nesse mercado. Ou seja se a Natura junto com a The Body Shop quiserem entrar nesse mercado eles vão precisar começar a fazer teste em animais. E surgiu esse questionamento pra eles se eles iriam entrar nesse mercado ou não. E aí sai uma matéria na época negócios com o presidente da Natura o nome dele é João Paulo Ferreira essa matéria tá linkada aqui embaixo e ele diz o seguinte abre aspas vou citar exatamente o que ele disse Naquele país há testes com animais para a produção de cosméticos e como isso é uma prática que não estamos alinhados estamos monitorando a situação de perto pra tomarmos a decisão de entrar nesse mercado. Então por enquanto segundo o presidente da Natura eles não têm uma previsão e uma perspectiva de entrar nesse mercado por eles não estarem alinhados com essa visão de fazer teste em animais. Ainda bem, né? A Natura também deixa claro que os produtos deles não são veganos eles ainda usam alguns ingredientes de origem animal mas em todas as matérias que eu vi a Natura se preocupa cada vez mais em substituir esses ingredientes por ingredientes que não são de origem animal. Então de tudo que a gente falou aqui a Natura recebe o nosso selo de não teste em animal Natura não faz teste em animais o que é muito legal porque é uma marca que com certeza se não tá dentro da tua casa já esteve alguma vez quem nunca conheceu uma revendedora da Natura não é mesmo? Com relação a ela não ter ingredientes de origem animal a gente vai dar em um selo metade aprovado metade não aprovado porque a gente vê que ela se preocupa em fazer essa mudança eu acho que isso mostra o como nós consumidores estamos exigindo das marcas que essa mudança aconteça o que que eu imaginei com esse quadro novo aqui no canal? Vocês vão começar a perceber que não existe uma resposta de sim, consumo essa marca não, não consumo essa marca vai muito dos seus valores do que você acredita se pra você tá tudo bem consumir um produto que ainda usa ingredientes de origem animal beleza, você pode consumir os produtos da Natura se você acredita só em consumo de produtos 100% vegano talvez a Natura ainda não seja uma marca pra você eu não quero me posicionar aqui pra vocês de uma maneira de eu consumo essa marca ou eu não consumo essa marca eu quero trazer aqui pra vocês todas as coisas que eu encontro pra que vocês tomam essa decisão por vocês mesmos se por um acaso existe alguma informação que eu não coloquei aqui nesse vídeo sobre a Natura e você tenha conhecimento disso por favor deixe o link da matéria da fonte nos comentários aqui embaixo que eu vou ler e a minha intenção é que sempre num próximo vídeo eu traga alguma informação sobre o vídeo anterior que essas informações vão ser alimentadas por vocês então por favor se você souber alguma coisa que eu não falei aqui e que você acredite que seja importante pra gente discutir deixa aqui nos comentários e eu com certeza vou trazer no próximo vídeo não esquece de deixar aqui nos comentários também que marca que você quer que a gente fale num próximo vídeo eu tô super empolgada com esse quadro novo espero que vocês gostem não esquece de deixar um monte de joinha aqui pra mim se vocês gostaram desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo beijo tchau 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 tchau